Finalmente chegou o dia do banner da Yaka, né, no caso foi ontem, né, mas eu não vou atirar dessa vez, então é um pouquinho diferente, hoje uma hora atrás teve o vídeo dos tiros dos inscritos, e é isso, muito legal aquele vídeo, recomendo que você veja se você não viu, a qualidade ficou meio questionável, mas é, foi mal, eu não tenho PC que aguenta rodar o Discord, sabe, então foi complicado pra gravar, mas agora, já que eu não vou atirar, né, vamos pelo menos dar uma testada aqui nos personagens, né, Ayayá, eu não lembro quem mais tá no banner, eu acho que é Sayu, Razor, quem que era outro? Rosaria, será? Não sei, cara, não me lembro, vou conferir aqui ao vivasso, e olha que eu abri o banner já, tipo, eu não lembro, isso mesmo, Sayu, Razor e Rosaria, não vou atirar, mas se você for atirar, muito boa sorte, nesse vídeo aqui só vamos testar, né, os personagens, tem todos aqui disponíveis, vamos começar pela Sayu, né, Sayu é a personagem mais recente que eu consegui, Amizade 10, é, pra falar a verdade, entre todos os personagens da Nemo, ela era a que parecia ser uma das mais divertidas, né, por conta disso aqui, Sonic, mas eu achei ela meio paia, não me julgue, por favor, eu achei ela meio paia, eu realmente queria ter gostado mais dela, mas não consegui, Talvez se eu conseguisse mais constelações, porque eu só tinha, eu só tenho ela C0, né, deixa eu ver, Sombra Verde, nem sei que constelações ela faz, tá ligado? Esse aqui é tipo, ah, C1 do Bennett, tá, aumentar o dano da Bicuda, hum, isso aqui é interessante, é que tipo, eu não consegui entender muito bem qual que era a pira dela, se era pra ela ser uma, uma DPS, uma suporte, Porque ela tá meio que em tudo, tá ligado? Cidadão de Favones, porque tem tudo a ver, né, talentos 888, e esse Kaia aqui, o que que o Kaia tá rodando aqui, só pra saber? Herói Invernal, beleza, né, mano? Se tivesse um Chongyun aqui junto, aí sim, aí eu apoio o Kaia com Herói Invernal, mas vamos lá! Isso é legal, isso é legal, vai, só que não é tão legal no mundo aberto, como eu pensei que seria Vai, ativar a Beyblade Hora da Beyblade, vai, Saiu! Ih, ah! Mano, isso aqui parece tão legal, tá ligado? Mas na hora que você vai ver mesmo, vai jogar de verdade, não é tão legal assim Admito, quando ela saiu, eu tava muito hypado, eu não hypei tanto na Yoimiya, mas eu hypei demais na Saiu, então eu atirei no banner da Yoimiya, correndo risco de pegar Pela Saiu, tá ligado? Tipo, mano, ridículo Daí eu fiz isso de novo com o Tome e a Rutal, eu atirei no banner da Rutal pelo Tome E deu certo, eu consegui o Tome, mas corri risco de conseguir o Tome, coisa que eu não queria Vou fazer isso de novo? Provavelmente não, mas quem sabe, a Shinobu tá vindo aí, né, e o Ito C2, assim, sabe? Quero falar, tô falando nada, tô falando nada, só quem sabe aí, né? Se viesse outros dois personagens juntos que me interessam, quem sabe? Um Gorô, assim, porque tá faltando um healer pro meu monangel, tá ligado? O Gorô, ele só cura na C4, o que é um certo problema, vamos admitir Agora, a Rosária, a Rosária é a outra personagem que eu queria demais, 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 demais Era um bagulho, tipo, absurdo o tanto que eu queria esse personagem Só que ela veio, se eu não me engano, com o Shield No segundo banner do Shield Ou no terceiro No segundo, verdade No segundo banner do Shield E eu já tinha o Shield Então eu não ia atirar por ele Só que, cara, a hype que eu fiquei com esse personagem Desde a... da 1.1 Na real, desde a... da 1.0, eu acho Foi na 1.0 que ela vazou, né, não foi na 1.1 Cara, o design dela, totalmente diferente Totalmente, tipo, tudo, tudo, tudo diferente mesmo Por que ela tá rodando aqui, só pra eu saber? Ela tá com a lança da espinha do dragão Isso eu tô vendo Cara, eu não sabia que ela dava tanto dano físico assim Olha o louco Ela tá com 4 cavaleiros, beleza Ela é muito boa, ela é muito boa Pra ser suporte de buff, de... De... taxa crítica, né? E também pra ser main DPS física Só que físico caiu muito É... recentemente O que mais é valorizado hoje em dia mesmo É o... O... como é que fala, mano? O... oh, meu Deus do céu Reação, reação elemental Reação é muito valorizada Vamos lá, cara Morra, 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 morra Vai Aê Depois eu consegui a Rosária Não lembro nem qual banner Acho que foi no banner do... Do Cazuha Que eu consegui ela E... cara Amei Amei Joguei muito com ela Muito, 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 muito Inclusive Eu tô planejando até voltar a buildar ela Porque eu tô Num projeto assim, mais ou menos De buildar Todos ou quase todos Os meus personagens, né? Eu tava começando pela Kating E eu... Consegui acender ela pro 90 Hoje E aí eu vou... Terminar de upar ela Vou upar mais os talentos Ela Vou até mostrar aqui como é que ela tá Mais ou menos Mas ela tá bem crua Super crua mesmo, tá ligado? Nem sei onde ela tá Aqui Eu acendi ela Pro 90 Ainda nem... Nem usei ela depois disso Tô usando o carro rugido E tô com 4 lançador de trovão Eu consegui uns bagulho muito quebrado Nos artefatos Só que Não tá upado, tá ligado? Tem dois aqui Mais ou menos upados Tem uma pena no 16 E tem a taça no 18 Tá ligado? É um zoadaço Mas eu tô num projeto de upar os outros personagens E eu vou provavelmente upar a Rosária também Mas Um de cada vez, tá ligado? Sem... Sem pressa Agora o Razor O Razor sim bateu o recorde de tempo sem aparecer Antes era a Fischl Só que a Fischl e ele Tavam com um de diferença Então A Fischl veio no da Miko Se ele tivesse vindo No da... Da Shogun Com a Kokomi Ou no do Hayato No do Hayato Já seria mais Do que a Fischl Mas ele só veio agora Então, cara Muito tempo Faz muito tempo Que eu não jogo de Razor Meu Deus Tá bom Ah, ele tá com aquele espadão lá Tipo, o Razor Ele é um personagem Ok Ok Ele era um personagem super bom Super bom no... No lançamento Porque físico Era um bagulho muito bom Cara, dando físico Era um negócio Era um sonho Você queria ter um DPS físico Super quebrado E o que você tinha Naquela época Era o Razor E a Kiting Né E daí depois Começou a sair vários outros Entre aspas Assim, DPS físico A Rosária A... A Eula Mas, sei lá, cara O Razor sempre ficou no meu coração Ali no comecinho do jogo Jogava demais com ele Me arrastou Por muito tempo No jogo Até que eu comecei a pegar outros personagens Comecei a aprender um pouquinho mais Sobre como é que funcionava As reações Os elementos Aí eu meio que parei um pouco De jogar de Razor E... Sinceramente, hoje em dia Eu não sinto tanta falta Eu sentia bastante no começo Assim, porque Era o único que eu sabia jogar direito Hoje em dia Eu tô meio... Né Sabe Não tô ligando muito, não Dando físico Ficou bem... Bem tchola Bem tchola Vamos dizer assim Essa é a palavra E agora Ayaya Se eu não me engano No... Acho que no segundo vídeo de Genshin Aqui do canal Eu fiz o teste da Yaka No final do vídeo Ou foi no... No segundo Ou foi no terceiro vídeo Eu sei que o primeiro vídeo De Genshin Foi o último dia Do... Do arquipélago O último dia Já 1.6 Que eu fiz as diárias Com o Kazuha e tal E... Depois o próximo vídeo Já foi... Primeiro de Inazuma Chegando lá em Inazuma e tal Só que eu não lembro Se eu já fiz o teste da... Da Yaka Nesse vídeo Ou se foi no próximo Eu sei que eu fiz E eu falei Nossa Perfeita Tem que atirar Só que eu já queria atirar nela De todo jeito Então... Tipo... Se ela fosse ruim Se ela... Mano... Pra mim ela podia curar os inimigos E eu ia atirar do mesmo jeito Tá ligado? Daí eu fiz o teste Falei que eu ia atirar E veio uma Kiki E eu fiquei muito triste E eu incluí isso no vídeo Se eu não me engano Tipo... Falei... Ah, vou atirar o Kiki Pode dar errado Aí eu atirei e veio a Kiki Aí... Foda Só que eu não gravei meus tiros Não gravei meus tiros Eu só gravei tipo... É... Eu mostrando essa tela aqui Tá ligado? Pause aí jogo Pause Ah, não dá pra ver, mano Mostrei essa tela aqui Na tela de constelações Com a Kiki Olha que diva Olha que diva, velho Perfeita Perfeita apenas Perfeita Se Kamisato Ayaka Um dia errou Kamisato Ayaka Estava tentando acertar Perfeita demais, cara Perfeita E... É isso aí, cara Teste foi esse Realmente Ayaka eu me divirto demais Eu me divirto muito Uma das personagens mais divertidas Que tem nesse jogo Entre as personagens femininas Ela é a minha personagem favorita Com toda certeza Ela é a minha personagem favorita Não é a minha favorita do jogo Porque existe Kazurra, né? Se existe Kazurra Logo é impossível existir Alguém melhor que Kazurra Entende? Não apenas em meta Mas em personagem em si, cara Ele é perfeito em todos os sentidos Então É... Meu Top 5 personagens favoritos Em todos os sentidos Seria Kazurra Em primeiro lugar Em segundo lugar Ayaka Em terceiro lugar Ito Em quarto lugar Xiao E em quinto lugar Shield Esses são meus personagens favoritos Comente os seus aí E... Até mais Em sério Hakure- Obrigado.